Olá, está começando mais uma edição do programa O Que Diz a Ciência. Eu sou Fabiano Pereira, da TV USP Piracicaba, ligada à Divisão de Comunicação da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, aqui no Campus Luiz de Queiroz, da USP, na cidade de Piracicaba, interior do estado de São Paulo. E hoje nós vamos dar prosseguimento a um assunto que começamos na nossa edição anterior, e para isso eu tenho o prazer de receber mais uma vez o professor Pedro Feliu Ribeiro, que é docente e pesquisador do Instituto de Relações Internacionais da USP. Professor Pedro, mais uma vez obrigado por aceitar o nosso convite para continuar conosco esse bate-papo. Olá, Fabiano, eu que agradeço o convite, é sempre um prazer conversar contigo. No último programa, que na verdade é o primeiro de uma série que nós vamos construir juntos, nós conversamos sobre o conflito Rússia e Ucrânia, que dura já mais de dois anos, e suas implicações e perspectivas. Hoje, o nosso tema é o conflito um pouco mais recente, do ponto de vista de intensificação, vamos dizer assim, mas que historicamente parece ser já bem mais antigo, que é o conflito árabe-israelense no Oriente Médio. Professor, no decorrer dos últimos meses, cinco para seis meses, com o agravamento através daquele atentado terrorista do Hamas na região sul de Israel, a coisa tomou uma proporção que parece já vinha se construindo há algum tempo. Essa briga ou essa disputa não é algo recente, não é, professor? Fala um pouquinho para nós sobre o histórico dessa disputa regional e sobre a sua leitura sobre os últimos acontecimentos. A gente pode remontar o conflito para o início do século XX, quando ganha força, principalmente na Europa, um movimento sionista, de cunho mais nacionalista, ligado à religião, ao judaísmo, mas com a perspectiva de retomar a terra sagrada, de construir um Estado judeu, onde é hoje Israel, onde está Jerusalém. E esse movimento foi se formando de maneira autônoma, com movimentos bastante descentralizados, que usavam distintas estratégias políticas, inclusive a violência e o terrorismo, e a partir desse momento começou a se criar uma tensão na região que hoje é a Palestina e Israel. E, dentre o começo do século XX, sob vigência do Império Britânico, então quem administrava aquele território era a Inglaterra, a Inglaterra até buscou em alguns momentos combater esses movimentos, tentar manter a ordem na região, e uma ordem dominada por uma população árabe, que antes disso conviviam tranquilamente, você não tem grandes incidentes, então a gente tem todo um domínio do Império Otomano, que depois ele cai, passa para a mão da Inglaterra, mas durante o domínio otomano, você não tem relatos tão significativos e violentos dessa relação entre árabes e muçulmanos e judeus. Então, nesse momento, começa a aumentar a quantidade de colonos, há um incentivo muito grande para que a população judaica migre para a região. E é nesse momento que as tensões começam a crescer. E durante a dominação britânica, muitos acusam a Inglaterra de negligência. ela poderia ter, tinha capacidade financeira e militar de botar ordem no território, que seria impedir essa, digamos assim, essa colonização, esse avanço da população sionista na região. E isso, depois, na transição da Segunda Guerra, de Inglaterra para os Estados Unidos, culmina em 1948 com a chancela da ONU, e até então, com Jerusalém sendo uma cidade gerida pela ONU, seria a primeira experiência de uma cidade internacional, a criação do Estado de Israel, que já é criado com uma reação de guerra entre os países árabes e a recém-nação criada em Israel, que sobrevive no início da sua existência, basicamente com o auxílio estadunidense, dos Estados Unidos. Até hoje isso permanece relevante, mas o Estado de Israel já tem uma capacidade própria bastante significativa, e a gente pode observar muita divergência, às vezes, entre a posição de Israel e Estados Unidos, que demonstra esse ganho de autonomia do Estado de Israel a decorrer das décadas. Agora, professor, interessante esse seu relato inicial, porque certa vez eu tive a oportunidade de entrevistar um líder da comunidade muçulmana no Brasil, um prominente professor também da Unicamp, e ele relatava que das suas experiências de infância ele recordava de uma relação muito amistosa, ele até comentava que na época ele morava, nos seus primeiros anos de vida, eles moravam num prédio de três andares, onde em um andar morava uma família árabe, no segundo andar uma família israelense, e no terceiro, na época, uma família de tradição judaica, e no terceiro piso, uma família de tradição persa, iraniana, e segundo ele, eles conviviam muito bem, laços de amizade, uma relação amistosa e muito tranquila, e que teria sido minada, inclusive, essa relação, por esses constantes atos de hostilidade a partir de 1948. Então, isso, na verdade, a história conta isso, isso é fato. Sem dúvida. E aí a gente tem que separar o movimento político sionista da questão religiosa, que aí, sem dúvida, não há nada nos dogmas religiosos que pregam a guerra, são sempre interpretações bastante duvidosas de qualquer religião, tanto o judaísmo quanto o islamismo. Então, a normalidade, o status quo, era uma convivência bastante pacífica. Agora, quando um grupo organizado, mais de um grupo, era heterogêneo no início, o movimento sionista, passa a ter o propósito de colonizar a região, em termos de assentamentos, de dominar bairros, pedaços da cidade, até ter um controle total do território, aí começam a se rasar as rivalidades, e aí o conflito emerge, que poderia ter sido mediado pela potência da época, a Inglaterra, de maneira mais cautelosa. E não foi. E aí, no virado da Segunda Guerra Mundial, com a emergência dos Estados Unidos, aí tinha todo o apoio necessário para a criação de Estado de Israel, que não foi aceito pelos países árabes, mas que também depois mudaram de posição. Vale lembrar que Egito e Jordânia hoje reconhecem o Estado judeu e mudaram uma posição de conflito para tentar uma solução pacífica, mediadora. Então, a gente percebe hoje no conflito o papel importante do Egito na mediação e também da Jordânia. Perfeito, professor. Agora, também é importante salientar, e aí eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho mais, que também o movimento de oposição árabe, ele não é um movimento homogêneo, né? Como o senhor bem citou aqui, a questão de alguns Estados árabes reconhecendo formalmente a existência do Estado de Israel, outros tantos não vão reconhecer, vão se contrapor, vão se opor fortemente a isso, mas também por causas diferentes e por leituras diferentes, quer dizer, não há também uma uniformidade dentro da própria postura árabe e muçulmana com relação ao Estado de Israel. Sem dúvida, e a gente pode ver isso na própria Palestina, né? Então, você basicamente tem o Fatah como um grupo político muito relevante, criado em 1959, inclusive um dos fundadores, o Yasser Arafah, e esse é o grupo político que comandava o território palestino. E foram os responsáveis do lado palestino pelos acordos de Oslo, de 1993, que talvez tenha sido um momento em que se mais chegou próximo da paz e de uma possível solução do conflito. E a partir da primeira entifada, o Hamas é criado em 1987, então ele já vem depois de um desgaste do Fatah e que principalmente a percepção da opinião pública árabe era que os acordos de Oslo, de 1993, favoreciam Israel. E sempre tinha desconfiança porque os Estados Unidos foi o principal mediador desse acordo. E os Estados Unidos é claramente pró-Israel, sempre foi. Se a gente olhar os votos na Assembleia Geral da ONU, está sempre os Estados Unidos e Israel muito próximos e os outros países votando geralmente de maneira distinta. Então, a partir do momento que o Hamas surge com essa insatisfação do Fatah, que além da questão dos acordos de Oslo, sofreu muito desgaste de ser governo acusações de corrupção, de precária infraestrutura, mau funcionamento dos territórios sob sua autoridade. E aí o Hamas surge como uma oposição, um símbolo de resistência para a opinião pública. E foi na primeira e na segunda entifadas que ele ganha um apoio popular. E aí, na Batalha de Gaza, em 2007, tem essa divisão entre Hamas na faixa de Gaza e o Fatah na Cisjordânia com maior parte do território. Há quem diga, há acusações de que o Likud, que é o partido hoje que é do primeiro-ministro israelense, é um partido nacionalista, bastante à direita no espectro ideológico, que tenha fomentado, que esse partido tenha fomentado uma divisão dentro dos palestinos para enfraquecê-los. Mas não há comprovação, documentação, mas isso é bastante dito entre os meios árabes. Então, a partir desse momento, a gente percebe a heterogeneidade entre a própria população árabe dentro da Palestina. Então, em tese, o Fatah seria um agrupamento político mais próximo da conciliação ou de alguma via não conflituosa de solução, mantém suas posições da criação do Estado palestino, sem sombra de dúvida, mas o Hamas surge com um braço armado, uma proposta bastante mais agressiva nesse sentido, mas também ele cumpre funções de Estado, saúde, educação, assistência social, infraestrutura. Então, é um movimento bastante complexo. Tem o braço armado, mas tem todo um resto de aparato de tentar construir algo próximo de um Estado. Agora, professor, dentro dessa perspectiva, como seria possível, na visão do senhor, se estabelecer um Estado soberano palestino, vamos dizer assim, levando-se em consideração que nós temos hoje, então, Cisjordânia sob influência, sob governo do Fatah e Gaza, ou infelizmente hoje, o que sobrou de Gaza, sob o controle e a influência do Hamas. Para a criação de um Estado realmente autônomo palestino, seria necessário, antes, conciliar o interesse, inclusive, desses dois grupos? Seria possível imaginar que eles competissem como partidos políticos. Fazer um paralelo bastante interessante, na minha opinião, com a Colômbia. A solução do conflito civil colombiano passou, entre outras, por incorporar as Farc como partido político. Inclusive, o acordo que eles fizeram na Colômbia dava, inicialmente, cadeiras no parlamento para as Farc, de modo que ela pudesse se estabelecer aí sim como um partido político. Ou seja, a lógica é transformar um grupo armado num grupo que compete por eleições. É possível imaginar algo semelhante numa situação de divisão interna num possível Estado palestino. Então, você tem outras experiências que podem servir de guia de como tornar um grupo armado um partido político, basicamente. E há outras experiências internacionais. eu citei essa da Colômbia que é bastante recente e ela tem um relativo sucesso, pelo menos até o dado momento. Não é sem questionamento, a opinião pública foi majoritariamente contrária, mas é possível construir soluções desse tipo. A ideia central é largar as armas e ir para algum tipo de competição política. Um sistema pelo menos minimamente democrático seria uma boa solução. Agora, do ponto de vista internacional, eu diria que os Estados Unidos precisariam mudar de posição para isso virar uma realidade, porque mais de 80 países reconhecem as fronteiras de 67, inclusive o Brasil, que seria voltar ao status quo antes da Guerra dos Seis Dias e que, em prática, seria devolver territórios para a Palestina e aí sim, no acordo, ambos se reconhecerem e estabelecerem as fronteiras e aí normalizarem dentro do possível as relações. Mas eu acho muito difícil algo nesse sentido, porque, por exemplo, na ONU, os Estados Unidos tendem a vetar e seria o melhor caminho uma solução multilateral. Começou com a criação do Estado de Israel, então, acho que deveria solucionar a questão via ONU, seria um caminho mais interessante. E é majoritário na comunidade internacional, mas as relações internacionais não são uma democracia, e o poder importa e importa muito. Então, os Estados Unidos mantêm-se como um bastião bastante significativo do status quo, que é um Israel muito mais capaz, um Estado bem formado, dotado, que aí, nessa simetria de poder, acaba ganhando muito mais território e muito mais vantagem de controle de fronteira, de polícia, entre outros fatores. Perfeito. O programa O Que Diz a Ciência, hoje conversando com o professor Pedro Feliu Ribeiro, do Instituto de Relações Internacionais da USP, vai para um rápido intervalo, mas volta já. Não saia daí. O que frases inofensivas o assédio sexual é o constrangimento. E no ambiente de trabalho, isso pode acontecer de muitas maneiras. Abordagens grosseiras, cantadas, intimidação com conotação sexual, podendo ou não haver contato físico, geram constrangimento. E as vítimas de assédio ainda podem sofrer com problemas de ansiedade e depressão, afetando seriamente a sua vida profissional. O assédio sexual, além de crime, é uma infração administrativa grave, sujeita à demissão do serviço público. Se isso acontecer, denuncie. Você e sua identidade serão protegidos e tratados com respeito. A luta pelo fim do assédio sexual não é uma luta só das mulheres, mas uma luta de todos os homens e mulheres que querem um ambiente de trabalho saudável. Engaje-se. O programa O que diz a ciência está de volta e dentro da nossa série de bate-papos com o professor Pedro Feliu Ribeiro do Instituto de Relações Internacionais da USP, hoje nós estamos conversando sobre o conflito entre Israel e o mundo árabe, mais especificamente com os conflitos recentes em Gaza com o Hamas. Professor, no bloco anterior o senhor nos fez um resgate e nos trouxe inclusive algumas possibilidades já testadas em outros lugares do mundo como formas para sanar conflitos dessa natureza. Agora, como o senhor avalia a relação desses grupos como o Hamas como o Fatah como o Hezbollah com o restante da comunidade árabe porque muitas vezes a imagem da comunidade árabe como um todo acaba sendo afetada por iniciativas como essa do Hamas em outubro do ano passado e é importante nós distinguirmos também que dentro desse universo do mundo árabe as vozes também são dissonantes. Sem dúvida e a gente chegaria ao que seria provavelmente o principal ator no financiamento desses grupos que nem árabe é que seria o Irã mas sem dúvida desde 79 da revolução iraniana numa perspectiva de defesa da religião islâmica menos de uma questão de povo árabe então nesses documentos de inteligência dos Estados Unidos de próprio Israel há de se lembrar que o primeiro ministro israelense já foi ao Senado norte-americano pedir uma intervenção no Irã por conta do programa nuclear iraniano há uma enorme tensão entre Israel e Irã quando teve a revolução de 79 no Irã o Cominei declarou guerra ao Estado judeu o Estado judeu como um inimigo do povo islâmico etc e tal e o que é o Irã é um Estado com capacidade financeira e militar e tem apoio da Rússia tem suas conexões internacionais bastante solidificadas e ele é apontado como um dos principais atores em termos de financiamento o Catar também apoia bastante a Palestina mas o Catar já tem uma posição mais de medial conflito tem boas relações com os Estados Unidos mas sem dúvida o Catar também é apontado como um possível fonte de investimento financeiro agora o Irã sem dúvida dá um apoio logístico militar se a gente olha algumas análises sobre o porquê por exemplo o Hamas decidiu invadir o território israelense ou o que Israel conclama como seu território uma das argumentações é que o Hamas tenta desnormalizar as relações entre a Arábia Saudita Estados Unidos e Israel que é outro ator chave também Irã e a Arábia Saudita rivalizaram por muito tempo recentemente nos últimos dois anos essas relações diplomáticas foram normalizadas então tanto os Emirados Árabes Unidos quanto a Arábia Saudita reativaram relações diplomáticas com o Irã o que mudou novamente um pouco a possibilidade de arranjos geopolíticos e muitos argumentos que o Hamas quis intensificar isso e tirar a Arábia Saudita da órbita norte-americana é um grande aliado dos Estados Unidos é um grande comprador de material bélico dos Estados Unidos a Arábia Saudita tem um papel crucial no conflito no Iêmen apoiando o governo contra os rebeldes com apoio norte-americano então esse ator-chave ao se aproximar do Irã o Hamas viu na visão de alguns analistas a possibilidade de afastar de vez com o acirramento do conflito com Israel e aí sem dúvida a grande questão é a sensibilização da opinião pública em todos os países árabes e muçulmanos como é o caso do Irã que não é árabe mas é um país muçulmano e portanto seria um dos motivos mas o próprio Hamas conclama como principal motivo a questão da mesquita de Al-Aqsa ou Table Mountain para os israelenses que é uma que é na verdade um símbolo dessa questão territorial domínio israelense sobre o território que tem o controle do complexo religioso da mesquita que abriu para visitação por exemplo de não muçulmanos de turistas que realmente é um lugar bastante importante do ponto de vista religioso e isso gerou uma revolta e é esse tipo de incitação da opinião pública que o Hamas se alimenta então eles prepararam por dois anos essa invasão a Israel e o pano de fundo que eles publicamente argumentam aí a posição do próprio Hamas é a reconquista da autonomia sobre a mesquita ou seja que ela fique só para fins religiosos que não seja uma atração turística e que a polícia israelense não controle o acesso sobre ela então agora no Hamadã ela está sendo bastante utilizada é um ponto muito importante e ele ilustra como que o Hamas usa essas dominações de Israel para justificar o seu braço armado a situação militar então isso é uma questão bastante significativa e nessa questão a Jordânia fica do lado palestino por exemplo então a Jordânia embora tenha mudado sua posição histórica ela ainda fica numa mediação e o acordo anterior que foi desrespeitado pelo Likud pelo partido do governo israelense era que a Jordânia ia gerir o complexo religioso porque a Jordânia é um estado com mais capacidade do que a Palestina que nenhum estado é então isso por exemplo ilustra bem como que o Hamas infra essa opinião pública não só na Palestina mas nos outros países árabes isso no Irã rebate com muita força e os meios de comunicação iranianos alguns deles ligados ao Estado reproduzem isso a própria rede Al Jazeera do Qatar fala muito muito sobre essa questão inclusive uma fonte de informação bastante interessante é preciso juntar distintas fontes de informação para a gente ter um quadro minimamente razoável da realidade mas isso sem dúvida incita a opinião pública nesses paisares que podem ter alguma influência na política externa não é comum a gente ver opinião pública saudita influindo na política externa mas sem dúvida os governos usam essas por exemplo o Irã por exemplo o Hamas usa esse tipo de incidente para justificar a sua ação armada mas ainda assim a força dos Estados Unidos é difícil de ignorar é muito difícil imaginar a Arábia Saudita contrariando de maneira decisiva os Estados Unidos coisa interessante o senhor toca num ponto que para mim sempre foi muito latente assim inclusive quando esse conflito começou eu lembro até de ter comentado com alguns amigos na guerra da mídia vamos dizer assim da opinião pública Israel já sai perdendo mesmo tendo sofrido aquele atentado terrorista horrível que não é bom nem ficar explorando em pormenores mas parece que esses movimentos armados ligados ao mundo árabe eles trabalham com muito mais eficiência essa questão de convencimento da opinião pública do que o próprio Estado de Israel tem uma simetria evidente né há uma simetria de poder que não pode ser negada e mesmo quando Israel conclama a ação como uma resposta de guerra você tem nas convenções de Genebra entre outros regimes internacionais algumas limitações ao uso da força e principalmente no que diz respeito a ajuda humanitária hospitais civis entre outros elementos de que a guerra também não pode ser minimamente regrada e os Estados acordaram isso então nesse ponto Israel sem dúvida perde muito a opinião pública mundial a gente percebeu protestos no mundo inteiro na Universidade de Harvard onde os alunos protestaram demitiram a reitora por não ter sido veementemente contra os protestos anti-Israel e há uma mistura e do lado dos Estados Unidos e de Israel que apoiam bastante a causa de defesa né apoiam o direito de defesa de Israel que é um argumento tem um argumento para se colocar esses já usam essa narrativa de antissemitismo já voltam para os traumas históricos relativamente recentes e aí fica essa guerra de narrativa bastante evidente se você ler Al Jazeera você vai ver o extremo oposto se você ler CNN ou algum grande veículo norte-americano vai exatamente para o outro lado né mas de qualquer forma há uma consequência bastante significativa para todos que é o comércio no mar vermelho né que responde a quase 30% do comércio marítimo e com a a guerra Israel Hamas os rebeldes no IEM intensificaram os ataques com apoio iraniano então um pouco essa lógica de que o Hamas força essa invasão para incitar esses outros atores porque eles vivem de ajuda externa né na Palestina o Hamas ou fatais vivem basicamente de ajuda externa e aí principalmente de Irã e outros países árabes então nesse jogo a intensificação de ataques no IEM no Mar Vermelho isso gera um transtorno no comércio global e aí começa a mudar um pouco a posição de alguns países inclusive surpreende a posição do presidente Biden de condenar vários dos ataques que Israel fez defende o direito de defesa israelense mas não defende esse grau de assimetria e de excesso de uso da força que aí acaba tendo uma tragédia humanitária que a gente vem assistindo professor Pedro para encerrar antes do nosso tempo se esgotar eu tenho só mais uma pergunta que na verdade ela é uma pergunta que eu tenho ouvido de muitos colegas amigos inclusive aqui do trabalho aqui da USP porque na leitura do senhor o Egito enquanto também um país de maioria muçulmana já que essa questão religiosa é tão forte parece tão presente ou pelo menos é tão empregada no discurso porque que o Egito não abre as fronteiras para receber de forma mais generosa vamos dizer assim os refugiados que estão fugindo desses constantes ataques em Gaza eu reproduzo para o senhor uma pergunta que eu ouço com muita frequência aqui olha eu posso te responder na forma de uma hipótese a minha hipótese seria o Egito é um dos países que mais recebe ajuda militar nos Estados Unidos e hoje é um país que é uma ditadura militar então tem uma relação muitíssimo próxima desde o Sadat desde o fim da guerra do Yom Kippur entre os militares egípcios e os Estados Unidos algo que eles já fizeram os Estados Unidos na América Latina no caso egípcio a quantidade de dólares via ajuda militar é bastante significativa e eu imagino que os Estados Unidos tenham forte interferência nessas decisões do Egito e aí sem dúvida os Estados Unidos coordenam com Israel essa posição egípcia essa seria minha hipótese fundamental mas que evidentemente seria muito difícil comprová-la agora ajuda militar norte-americana é um dado eles não escondem e que o Egito é uma ditadura militar também eu imagino que é por aí a posição do Egito que desde do fim do Yom Kippur 73, 74 no governo Sadat se alinha aos Estados Unidos eu diria que o regime militar egípcio depende dos Estados Unidos desse dinheiro para sobreviver Perfeito quero agradecer mais uma vez professor Pedro Feliu Ribeiro do Instituto de Relações Internacionais da USP por aceitar o nosso convite e já deixo aqui registrado que essa nossa conversa essa nossa análise do panorama internacional não acaba por aqui foi um prazer e estou à disposição nos aguardem para os próximos episódios agradeço também a você que nos acompanhou em mais essa edição do programa o que diz a ciência lembrando que as suas contribuições são muito importantes para nós então envie dúvidas críticas sugestões ou comentários através dos nossos perfis nas redes sociais nós nos encontramos no próximo programa um abraço e até lá tchau